Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, tudo bem com vocês? Já curta, compartilha esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó, pra quem vocês quiserem. Eu vim continuar o vídeo anterior, tá? Vou continuar batendo aquele papo maravilhoso e finalizar essa make maravilhosa com vocês. Então vem comigo, deixa o like e o comentário, tá bom? Então vamos que vamos. Gente, eu tava falando como tá sendo o meu emagrecimento, por que que eu quis chegar nesse corpo e como consegui chegar nesse corpo, tá bom? Pra quem não sabe, existe uma dieta chamada jejum intermitente. Eu sempre fazia ela quando era mais jovem, sempre funcionou. Só que com o passar do tempo, aconteceu tanta coisa na minha vida, sabe? Coisas difíceis. Pra quem não sabe, eu já morei sozinha um bom tempo, né? E com isso, eu tive que criar muita responsabilidade, eu tinha que pagar tudo das minhas contas sozinha. E falava assim, eu preciso de se alimentar muito bem pra mim pensar. E como eu tava trabalhando na internet, sempre recebi muito elogio, então pra mim qualquer corpo tava bom. Então eu coloquei isso na minha cabeça e foi que, né gente, sempre tava naquele peso. Até que chegou um dia, antes da gestação, que eu falava, eu tô enjoada desse modelo, desse corpo. Eu tava emagrecendo antes, né? Pra quem acompanhou aí nos outros vídeos, eu engordi muito. 30 quilos e consegui perder tudo. E tô mais magra que antes da gestação. Isso é força de vontade, é querer. E aí E aí